Pois bem, mais um dia e mais um vídeo de updates das Brats, o retorno delas E dessa vez com o retorno de duas, vou falar, linhas de bonecas delas E sendo que uma delas eu nem sabia que existia e eu fiquei muito chocado porque ela é muito bonita Mas vai voltar essas duas, vamos falar aqui nesse vídeo Olá porra, eu sou o Estimundo Cinza, eu sou o Leandro E é sério, honestamente, olha só, é claro que as bonecas são muito bacanas Espero poder ter, nunca tive boneca Brats, espero poder ter este ano ainda, pelo menos Se vão chegar até aqui no Brasil, claro Mas eu estou mais ansioso para a volta de animações, sinceramente Mas deixa eu comentar isso aqui Escreva o seu compartilho e comente seu joinha Se gostava do Leandro Roxo, hashtag Fiquei em Casa E sai abaixo aqui, linkar as matérias dessas duas notícias, tá bom? Em inglês, obviamente, mas enfim, vamos nessa Pois bem, como todos nós sabemos, oficialmente as Brats retornam em 2021 com novas bonecas Sem informações ainda de como elas serão Mas, assim como eu não acho isso uma coincidência A Monster High, a Mattel também vai relançar as originais esse ano ainda Numa edição Collectors delas Originais mesmo, digo assim, aquelas presidições As Brats também vão, a MJ também vai lançar a sua linha, acho que é realmente a linha mais famosa delas Que é a Rocky Angels Que tem, por sinal, diga-se de passagem, tem neste álbum Rocky Angels, que é um álbum também Tem, acho que a minha música que até hoje eu adoro ela Que eu ouço de vez em quando que eu estou no bom, sabe? Eu estou naquele humor mais good vibes Então eu ouço essa música que é a So Good Não, coincidência, é claro Ah, e eu amo So Good Ela é muito, economicamente, muito boa Eu adoro essa música, é sério, de verdade Não a versão do filme, tá? Que tem aquele gritinho Brats, Rock Angels Eu acho muito sem graça isso aqui Eu gosto da versão, música mesmo, diretona E o vídeo também é bem legal, por sinal Mas, deixa eu pegar aqui a imagem, por sinal, né? Volto então Então, as seis não tem mais das ainda, como que elas serão Então, não sei se vai ter alguma mudança nelas ou não Diria que poucas Nós temos essa imagem aqui, que é a clássica Sabe o que eu mais quero que volte? São as animações do que as bonecas, sinceramente Tudo bem, é claro, eu quero as duas coisas Mas, animação que eu mais sinto falta Eu espero que relancem, por sinal, também, Rock Angels Com uma nova roupagem Um tapa na imagem Uma resmaterização, é isso? Tá bem difícil, entenderam Sabe, não sei, mudança Eu quero animação de volta Ainda mais a de desenho animado É muito bonitinho o desenho Ah, é, também vai, obviamente A Roxy vai voltar também E, honestamente Bom, estou empolgado Pra ver como que vai ser Elas Sabe, esse ano ainda é a promessa Se vai, de fato, não sabemos Mas, é promessa E já tem vendas na pré-ordem No Estados Unidos, tá? Mas, além das Rock Angels Também vai voltar este ano Quer dizer Relançar este ano A linha que eu não sabia que existia O que eu estou muito triste Porque eu me apaixonei por ela Que é a linha Tokyo Kumi Da Jade E, honestamente Eu... Bom, este aqui é o anúncio, tá? Site, we love it, aqui embaixo Eu não sei se é realmente Essa daqui Que vai ser relançada Essa daqui de kimono verde Eu achei três Tokyo Kumi A de verde A amarelo E uma de rosa No anúncio Só está a de verde Então, não sei se vai ser a de verde Que vai ser lançada E eu, por sinal Espero que sim Porque é a única que eu achei Que tem esta foto aqui Da caixa E que eu achei Magnífica a caixa É muito bonita essa caixa É incrivelmente bonita Realmente muito bonita Mas eu gostei ainda assim Mais do kimono Do anúncio Do que da caixa Mas só que a caixa toda Aqui pra mim é magnífica É uma obra de arte Eu teria duas, sabe? Pra deixar uma na caixa Porque é muito bonita E uma fora da caixa Porque também é muito bonita Então eu queria ficar vendo Pegando Parece ser desse kimono Não deve ser, obviamente Mas assim parece Enfim Eu achei muito linda Essa Tokyo Kumi O que me entristece Porque esse tipo de boneca Não vê que é o Brasil É... Eu acho Também posso obter errado Mas também não vai vir também Realmente se for, sabe? Relançada É... Fiquei triste com isso Mas enfim Tokyo Kumi Este ano Não sei se vai vir as três Ou só a de verde Anunciou até agora a de verde Então honestamente Essa Tokyo Kumi Acho que é o que eu mais quero Agora é essa boneca Honestamente E eu sei que ela não vai chegar Aqui ao Brasil Tipo, não vai chegar Bonecas assim Não vem aqui ao Brasil E... Mano, isso é muito triste Como eu adoraria ter essa boneca Quase tanto Não, não Eu queria ter mais essa boneca Do que aquelas Gêmeas do Iluminado Da Mattel Sabe? Que também é muito bonitinhas Mas enfim Tokyo Kumi Cara, como é essa boneca? Mas enfim Essas são as duas São os novos updates Que ainda vai ter Este ano Das Brats É... Eu ainda não sei Como serão as novas Não sei como vai ser a nova linha Ainda não tenho nenhuma informação De como vai ser a nova linha delas É isso que promete Mas Pelo menos Já sabemos Que vai ser relançado A Rocky Angels E a Tokyo Kumi E para mais informações Vejo vocês para um próximo Plantão das Brats Que já tem plantão aqui Plantão de Monster High Plantão de Melopone Plantão das Brats O que mais está voltando este ano? Não tenho certeza aqui agora Mas enfim Até o próximo plantão Tchau!